Um homem foi preso por manter a namorada em cárcere privado na Zona Norte de Sorocaba. Vamos saber detalhes desta ocorrência ao vivo com a repórter Daniele Gonzalez. Oi Dani, boa tarde. O que é que você conta pra gente? Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por sequestro e também por cárcere de privado no Jardim Califórnia, Zona Norte de Sorocaba. Mas só pra gente entender melhor os detalhes sobre esse caso, de acordo com a polícia civil, há três meses esse casal tinha um relacionamento e em determinado momento, neste final de semana, esse homem foi até a casa da vítima de 25 anos lá em São Paulo e neste momento ele trouxe ela à força até aqui, a Zona Norte de Sorocaba, no Jardim Califórnia, onde durante três dias ele deixou ela presa no porão da casa dele, onde ela não podia ter nem contato com amigos, nem com familiares. Então imagina só o desespero dessa mulher. Uma amiga então estranhou o sumiço dela, já que há três dias ela não se comunicava com ninguém. Essa amiga então acionou a polícia militar, que identificou o endereço desse suspeito. Quando eles chegaram no local, encontraram essa mulher que estava presa no porão. Ela então foi resgatada. Esse homem foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, onde esse caso foi registrado como sequestro. Além de cárcere de privado, esse homem também pode responder por violência doméstica. O celular dele foi apreendido para investigações e agora essa mulher está bem. Que bom que essa amiga identificou esse sumiço e acionou a polícia militar, né Barazal? Te ressaltar e lembrar que todas as afirmações que você fez ao relatar a notícia são afirmações tiradas do boletim de ocorrências. Não é a TV Sorocaba que está afirmando que houve essa sequência dos fatos. É o que a polícia diz. Inclusive o cárcere privado, que na verdade é a suspeita e é o que está sendo investigado. Tá bom Dani? Feito isso, colocado isso, que é sempre importante esclarecer. Vamos em frente, não é isso? Exatamente, Barazal, todas essas informações são com base com a polícia civil de acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado. Lembrando, esse homem pode responder por cárcere de privado, violência doméstica, além de sequestro, Barazal. É, vai responder por tudo isso aí mesmo. Obrigado, tá bom. Um grande abraço, Dani. E aí E aí